Quem opera na pecuária de leite ou de corte sabe bem que a agenda climática imposta a criadores de bovinos do mundo vem aumentando e com isso muita gente se pergunta, será que isso é mesmo verdade? Olha, caso você não saiba, até a Organização Mundial da Saúde publicou recentemente que no México 14.700 pessoas morrem anualmente devido a doenças relacionadas à má qualidade do ar causada pela pecuária e pela indústria de transporte. Mas, espera aí, você acredita que é correto colocar no mesmo balaio a poluição gerada pelo metano das vacas e a poluição causada por carros, caminhonetes e caminhões? Será que uma vaca realmente tem o mesmo impacto ambiental que um veículo automotor? Olha, não é necessário ser um especialista para perceber que não há comparação, né? Veículos são amplamente reconhecidos pelo alto nível de emissão de dióxido de carbono, enquanto o impacto ambiental do gado é muito menor em comparação com o de uma frota de veículos e de caminhões. No entanto, como você tem visto, há um esforço enorme para te convencer de que o problema são as vacas. A poluição do ar tem sido uma preocupação crescente nas áreas metropolitanas. Em algumas cidades, os veículos são responsáveis por até 60% das emissões de partículas em suspensão. A discrepância entre o metano das vacas e as emissões de um veículo é gigantesca. No entanto, há quem coloque tudo no mesmo pacote e use a mídia comercial para afirmar o que destacamos há pouco, que no México, por exemplo, 14.700 pessoas morrem anualmente devido a doenças relacionadas à má qualidade do ar, associando isso ao rebanho bovino. Todos sabem que o aumento da frota de veículos e a construção de infraestruturas rodoviárias para automóveis particulares não só não resolveram o problema da mobilidade urbana, como também agravaram a poluição atmosférica e sonora. Querem te convencer que o setor pecuário é responsável por 14,5% das emissões globais de gases de efeito estufa, ultrapassando o setor de transportes em termos de poluição. Querem te fazer acreditar que são necessários cerca de 20 mil litros de água para produzir um quilo de carne bovina e que isso gera 27 quilos de dióxido de carbono e que isso é um problema significativo. Querem te convencer de que veículos, automotores e a indústria intensiva de carne são fontes significativas de poluição e que você precisa fazer algo para salvar o planeta, ignorando que o crescimento populacional e a constante demanda por produtos cárnios e transporte privado também são fatores que agravam o problema. Não é só uma questão de tentar ocultar a preocupação com a inflação devido à crescente demanda por proteína animal. Sabemos que o congestionamento rodoviário não só reduz a qualidade do ar, mas também deteriora a qualidade de vida nas cidades. No entanto, afirmar que a pecuária e o consumo de proteína animal estão causando danos ambientais consideráveis não parece uma forçação de barra? Olá, desculpe atrapalhar o seu vídeo, mas se o que está assistindo agora está te ajudando de alguma forma, passe a ter acesso diário às nossas famosas análises de mercado, exclusivas para assinantes. Se você opera com leite, eu garanto que seu nível de observação do mercado vai melhorar. Você vai aumentar e muito a capacidade de prever os movimentos do mercado em que atua. E isso, é claro, vai te levar a faturar mais. Afinal, você sabe que informação profissional da Rural Business é poder. E este poder gera lucro aí no seu bolso. Melhore suas vendas agora. Assim que acabar de assistir este vídeo, faça uma assinatura da Rural Business e passe você também a ver o amanhã do agronegócio global hoje. A impressão que dá é que existe uma tentativa de diminuir a demanda por proteína animal nos países e de enfraquecer os produtores para comprar terras baratas. A única certeza é que nos últimos anos há quem queira lucrar com o tema ambiental. E colocar as vacas nessa conta parece um pouco demais. Então, vamos combinar. Toda vez que você ouvir que tanto os automóveis quanto a indústria pecuária são responsáveis pela degradação ambiental, embora de formas diferentes, fique alerta. É necessário promover saneamento básico, aumentar as regras antipoluição para veículos e aplicar multas pesadas para escapes fora dos limites aceitáveis de emissão. Contudo, responsabilizar as vacas pelos efeitos nocivos sobre o ambiente parece exagero. Tenha certeza de que, ao questionar e não aceitar como verdade tudo o que é publicado sem critério, estará contribuindo para um futuro mais limpo e saudável. E não apenas para você, mas também para os seus dependentes.